Tá gravando, tá gravando, vamos para... Só não, filho? Não. Pode tirar? Mas tá assim, ó. Vambora, vambora, começar mais um vídeo aqui no canal dos meus inscritos pra vocês, tudo bom, senhora? Sobrevendo? Tudo bom, senhora? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vambora, começar mais um vídeo pra vocês, hoje é mais um vídeo daquele que eu não gosto de gravar, só que a Laís ama gravar esse vídeo, entendeu? Que é o vídeo reagindo à playlist funk delas. Não dá nem pra dizer a parte que isso não tem... Parte 20. Deve ser, não duvido. Deve ser a parte 20, hein? 20 pra mais. 20 pra mais, se eles gostam muito desse vídeo, a gente tá fazendo vários aqui pra vocês. Tem vários no TikTok lá também, e hoje a gente vai reagir outras músicas também da playlist delas. Musiquinhas leves. Musiquinhas que não são leves, que não são nem um pouco leves, só que elas escutam. Não, não escutam, eu já tava falando. A mãe delas tá aqui atrás, pra escutar as músicas também, e entender as músicas que as filhas delas escutam, né, tia? Eu não tenho que entender a música, a música você sente, se você não... Você sente, né, você não escuta, letra por letra, assim, ó. Claro que não. O que ela fala, o que ela representa. Não, não representa nada. O que você acha que vem por aí, tia? Ai, senhora, eu fico até com medo. Fico com medo, tia, de escutar essas músicas. Fico, eu fico com amorada. Não, no primeiro vídeo de reagindo, eu já fiquei tenso, porque era muita música, com muita... Muito palavrão, muita pederastia, entendeu? Ih, gente. É, coisa feia, coisa feia. Então, vamos lá, mas deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha aí pra todos os seus amigos. Lembrando vocês, tem vídeo novo todos os dias, às 6 horas da tarde, no Cláudio. Mão inscribam, e todo dia, e 5 vezes por semana, de segunda a sexta, às 6 horas, no canal delas também. Então, tá aí na descrição, corre aí, já se inscreve. E vambora, vamos começar. A primeira música tá tranquila, como é que tá? Tá tudo tranquila. Tá tudo tranquila? Tudo vibes. Tudo vibes. Não, é... Good vibes. Good vibes? Aham, vai, vou começar com essa aqui. Primeira música, então. É de boa, de boa, de boa. De boa. Peraí que a série tá ativando o telefone. Aham. Tá de boa essa música, então. Tá. Então, vamos lá. Seja bem-vindo na gaiola. Seja bem-vindo na gaiola. Acho que essa música é antiga, né? Hoje eu não comprasse elazinha. Aham. Que? Dá até pra dormir com essa música. Ah, dá pra dormir. É porque ela escuta uma vibezinha, a música, assim, ó. Aí fica, pô, tranquilão. É só ele cantando, não tem ritmo nenhum até agora. É só ele cantando. É porque... É. É só ele cantando. É agora que vai entrar o beat, não é? Gay love. Seja bem-vindo na gaiola. Que isso? Ih, pausou, né? Pausou aí. Pode pausar, né? Ou seja, a melodia... Ele começa a música, assim... Lentinho, né? Só a voz. Só voz e voz. E voz. E voz. E você acha legal? Você acha a letra bonita? É porque a batida, né? Dança vem depois. Vem depois, né? Primeira pretinela. Só a vibe. Só a mãozinha, assim, pô alto. É isso, né? Entendi. É de boa essa. De boa. Eu não achei de boa, não. Não, essa é de boa. Não achei. Tem algumas partes da música aí que não são legais, não. É as partes que ele grita, gente. É, as partes que eu grito são as partes que não são legais de escutar. E você não pode escutar em casa. Por isso que vocês não escutam. Por isso que vocês não escutam. Porque eu grito na parte que não pode escutar. E é isso. Ó, vocês não escutam. Vamos lá, próximo, mosquito. Essa aqui é realmente de boa. Essa aqui também é uma antiga. Antiga também? É, sem você não sei ninguém, eu acho. Ah, tá curtado. Tá, tá curtado. Não, não dá nem. Que isso, não, não, não. Chega, chega. Pode pausar já. Essa é música. Pode pausar já. Você acha que é legal? Eu acho muito legal. Tu acha que é maneiro ficar justando isso? Tu acha que é legal? É música, é cultura. Cultura. Tá bom, então. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Relíquia. Ah, você tá pegando a relíquia lá, né? Não, mas essa aqui é de... Do TZ. TZ do Coronel? Aham. Qual seria essa música? Trajado de Glock. Ah, o nome da música é Trajado de Glock. Maneiro. Ela joga na cara. Ela joga na cara. Essa é a música. Legal, já começamos bem pelo nome da música. Já entendi já o que vai rolar. Gente, isso é muito entido. Tô pensando já. Daqui a pouco dá pra contar quantas vezes. a gente absejei nesse vídeo, que já foram três. Top. Legal, né? Top. Top. Vai. Não tem vergonha. Brincadeira. Lança. Essa é de TZ. Tropa do quê? Caparaquim. Coronel. Dá couro. Ah, dá couro. Acredita outra coisa. Tá. Tá, essa é a mais animadinha, né? Tá, já. Ela joga na cara. Eu lembro dessa. Eu lembro dessa. É tranquila, caiu mais certos pontos. Que isso? Que isso? Que isso? Agora é só coisa leve. Agora é só coisa leve, né? Não, não precisa botar não. Já entendi já o suficiente dessa música. Eu não escutei o leve. Aí ele fala que a tropa dele vem trajado, né? E ela joga na cara. De trem, abusado. Essa parte eu não entendi. De trem? É tipo... De trem. De trem? É. Eu acho que é modo de falar. Moda de falar? De trem. Entendi. Tipo, de jeito. De jeito, né? Moda. De modo abusado. É, é uma parada assim. TZ que te deixa te dar uma... É bem tranquila. Bem tranquila. Achei bem tranquila. Tô aqui, dá pra cantar ela toda. Dá pra cantar ela toda. Sem problema. Sem perder direito de plural. É uma música de ramilhagem também. Perdeu. Penúltima agora. A licença. Penúltima agora. Mais uma do que ela viu o Cris. Mais uma. Clasão aberta. Tem que botar uma do Gabriel do Borel. É, elas sempre falam isso. Música do Gabriel do Borel. Porque é só música leve, né? Música do Gabriel do Borel. Eu adoro reagir à música dele. Amo reagir à música dele. Nossa. Vai lá. Nossa. Penúltima. Essa agora? Penúltima. O que você está achando até agora, tia? É aquilo, né? Às vezes o ouvido até te escutar, né? É verdade. Escutar muita coisa. Eu penso, eu penso estranho, tia. Não tem o que os olhos não veem e o coração não sente? É o que o ouvido não ouve e o coração não veem. O coração não sente, né? Não vai. É porque tem uma música assim. É uma música assim? Uhum. Entendi. Vai. Você já é mais animado. Tem um beatzinho atrás no fundo. Peraí, peraí, peraí. Pauva. O que que ele falou? Caracolinho. Maluquinho. Maluquinho. Ah, tá. Sorriso apaixonante. Entendi. Ah, parece uma música de romance, né? Um iludindo o outro. Dois cretinos. Tá pausa aí. Caraca, tá contando uma história, então. Um tá iludindo o outro. É. São dois cretinos que não valem nada, né? Dois idiotas. Ah, ele vai contar o primeiro encontro agora? Claro. Como é que é o primeiro encontro que eu não escutei? Primeiro encontro, um iludindo o outro. Um iludindo o outro no primeiro encontro. Que vai, cara. Vai. Tá, vai. Que é isso? Ah, então fica pausa aí. Então hoje eu tô falando de um relacionamento... Em segredo, né? Porque até agora, na rua parece que não se fala, parece que ela não... né? Não olha ele. Não olha ele de uma outra maneira. A melhor que nem maluco. Então até agora é um relacionamento escondido, né? Eu acho que é aqui, até aqui. Que é isso? Que é isso? É isso. É isso, aí depois repete tudo, né? Essa aqui foi aparecendo no Spotify do nada. Aparecendo no Spotify do nada? Olha aqui, aparecendo no Spotify do nada. Caraca. Aí, viu? Isso é um sinal. Vamos para agora a última, a última música. Como assim? Um sinal. Essa música é aparecendo no Spotify do nada. É. Entendi. Bem, contou a gente que eu achei essa romântica, Zinha. Vamos escutar pela primeira vez, né? É romântica. Como você? Olha. Qual? Isso aqui? Pela primeira vez? É. Primeira vez que eu escuto essa música. Sério? Sério. Mas, desculpa. Que? Não dá, meu irmão. Pera aí, essa aí não tem como colocar. Não dá pra colocar. Não tem como colocar essa música. Tá rindo de que isso aqui? Vocês estão rindo de que? Tem alguma graça aqui? Ai, me desculpa. Não tô entendendo a graça. Até agora eu não tô entendendo a graça. Canta a música pra gente. Mete, mete. Caraca. Essa música é impossível. É pesada, tipo, do começo ao fim. Não tem como. Não, é verdade. Bem, acho que foi isso. Acho que foi isso também. Que carinha é essa, cara? Tá escondendo o que? Nada. Se vocês quiserem a parte 50 desse vídeo, deixem aí nos comentários que elas ficam novas playlists, novas músicas pra vocês, né? Eu tenho que me atualizar. Elas têm que se atualizar, porque elas estão pegando música antiga. Até agora eu só escondi música antiga. Não, mas os funks antigos são os melhores. Os funks antigos são mais pesados, né? Não, eu não falei, mas depende, né? Depende, né? Depende, depende. Depende do funk, do cantor. Depende do funk, do cantor, do estilo musical. De tudo. Entendi. Agora elas só escutam o trap agora, né? Só trap. Agora não, de sempre. Sempre. Um escrito. Tá musquitário aqui mesmo. Musquitário. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até amanhã com mais um vídeo nestas. Mãos inscribam às 6 horas da tarde. Não perca nenhum. Beijo pra vocês. Tchau. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.